DJ Usagi, 2023, o nome continua cansado, continua cansado Espero que entenda-me, a culpa é do meu pau Então não bota a culpa em mim, que minha intenção nunca foi te trair Mas a porcentagem essa escuta faz o meu pau se atrair No ticket toca ela dança e rebola, com o shot marcando que puta gostosa Me entrou no baile no meio do cu, no meio esfregando a chota na piroca Vai desse jeito que eu sei que tu gosta, vai desse jeito que tu tá mano Vai esfregando, esfregando a chota, sou pau de malanda Vai esfregando, esfregando a chota, sou pau de malanda DJ Usagi, 2023, o nome continua cansado, continua cansado Espero que entenda-me, a culpa é do meu pau Então não bota a culpa em mim, que minha intenção nunca foi te trair Mas a porcentagem essa escuta faz o meu pau se atrair No ticket toca ela dança e rebola, com o shot marcando que puta gostosa Me entrou no baile no meio do cu, no meio esfregando a chota na piroca Vai desse jeito que eu sei que tu gosta, vai desse jeito que tu tá mano Vai esfregando, esfregando a chota, sou pau de malanda AJ Usagi, dormiu em 23, o nome continua cansado, continua cansado R staatmeto, das notificante ist o seguinte que tu gosta, vai desse jeito 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 que tu tá mano Doetайн honras que tua saudade, conista em silencioSmith, eu sei que tu gosta, vai dele mesmo como teu according pra pra transitasted Salve o seu São Paulo Casto na doors, eu sei que tu fica tivessejsku, mas teu de malanda É verdade mesmo, eu sei que teu assim, eu sei que te gosto É verdade mesmo que tu não é que tu guess f tio faça, vai do 1964, você vai em 좋다